Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Do mundo que eu me esqueço Só vocês podem me dar Os sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Eu não duvido não Eu não duvido não Eu não duvido não duvido não Eu não duvido não... Eu não duvido nãoUNA Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.